Um espaço para a comunidade realizar atividades esportivas como a caminhada. A pista com 565 metros cumpre exigências internacionais. Foi pavimentada com material emborrachado reciclado. Inaugurada nesta terça-feira no Centro Estadual de Treinamento Esportivo 7 de Porto Alegre, já está disponível para quem quiser fazer uso. E no primeiro dia ela ficou bem movimentada. Achei fantástico isso aí, muito bom. Essa pista para caminhar, porque aí deixa o pessoal que quer praticar esporte ali, não usa aquela ali, usa essa aqui. Muito legal, muito bom. Orçada em 457 mil reais, a pista de atletismo foi financiada pelo programa Pro Esporte e patrocinada por uma empresa de telecomunicações. Nós demonstramos para a sociedade gaúcha, para a sociedade porto-alegrense, que na verdade o 7, ele não é do governo do estado, o 7 é da população. O cidadão tem a oportunidade, independente de idade, jovial, meia-idade, um pouco mais de idade, para que ele possa vir até o 7 e fazer aqui a sua caminhada. Venha para cá, o 7 de você. A Bárbara tem 9 anos. Olha só o motivo em estar praticando a caminhada. Desde pequena, preocupada com a saúde. Você gosta de praticar exercício? Por quê? Eu gosto, porque eu fico mais magra que eu estou meio gordinha. E aí E aí E aí Obrigado.